As seguintes autoridades, Convidamos o prefeito municipal, Dr. Paulo Antônio de Souza. Prefeito André Merlo. Convidamos da cidade de Vidas Laranjeiras, Prefeito Quimca. Convidamos o prefeito municipal da cidade de São João do Manteninha. O prefeito municipal Gentil. Convidamos o prefeito municipal de São José do Divino, Geraldo Geca. Convidamos o prefeito municipal de São Félix de Minas, Marcos Alexandre. Também convidamos o prefeito municipal de Itabirinha, Dr. Lucas Coimbra. Convidamos também a senhora deputada estadual, Celise Laviola. Convidamos os vereadores de Mendes Pimentel. Presidente Edson Onésimo. Também vereador Wesley Caldeira. Eliene Simões. Fábio de Souza. Márcio Rosa. Rosana Gomes. Everton Dias. Ediberto Barros. E Anderson Darkson. Convidamos também o prefeito de Nova Belém, Valdeci Dornela. Convidamos também para fazer parte aqui no local de destaque o ex-prefeito municipal de Mendes Pimentel, Aimoré Moreira. De Mendes Pimentel, Sebastião Moreira da Silva. Convidamos todos os funcionários da base de Mendes Pimentel. A equipe. Quatro motoristas e quatro técnicos de Pimentel. Gostaríamos de registrar a presença das seguintes autoridades. Como já disse, Marcos Vinícius, vice-prefeito secretário de Saúde de São João do Mataninha. Will Salles, assessor do Deputado Federal. Euclides Peterson de Couto. Vice-prefeito de São Fertes de Minas. Também os secretários de Mendes Pimentel. Adício Eugênio, secretário de Administração. Andro. José Márcia, secretário de Contro Interno. Ocimar Salsalves, secretário municipal de Educação. Daí José Pereira, chefe de gabinete. Também Vera Lúcia, secretário da Cultura. Também registramos a presença do Breno Ramos, secretário executivo desses doces. Bem, agradecemos a presença da Autoridade Secretária Municipal de Assistência Social, Keyla. Secretário Municipal de Agricultura de Mendes Pimentel, Carlos Eduardo. Agradecemos a presença do Guilherme Patrício, vereador de Tabirinha. Doutor Wallace, Mendes Pimentel. E bem, agradecemos aqui também os colaboradores do Consulge, do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede Urgência e Emergência do Leste de Minas. Renato Bueno, gerente administrativo e financeiro. Marcelo Lino, gerente de logística. Sabrina Cadete, coordenadora de enfermagem. Everton Muniz, coordenador do NEP, Núcleo de Educação Permanente. Ulisses Ferreira, condutor socorrista. João Neto, técnico em enfermagem. Massílio Oliveira Bicalho, farmacêutico. Samara Farias, técnica administrativa. Camila Brasileiro, controle interno. Camila Vargas, técnica do RH. Antônio Cordeiro, coordenador de frotas. João Berti Roberto Silva, técnico de frotas. Kevin Lucas, departamento de tecnologia e informação TI. Fernando Fortunato Costa, assessor de comunicação. A todos vocês do Consulge, o nosso muitíssimo obrigado. Agradecemos também a presença do secretário municipal de esportes de Mendes Pimentel, Luiz. Ao secretário municipal de obras e vice-prefeito, Eleão. Agradecemos a todos agora a execução do Hino Nacional Brasileiro e posteriormente o Hino de Mendes Pimentel. Agradecemos o nosso site www.mesmerism.info.br. Eu gostaria de perguntar a todos os presentes. Boa tarde. A gente vai ficar aqui no meio, junto comigo, todos os vereadores que estão presentes. Hoje eu falo aqui em nome dos vereadores. Na verdade, eu vim representar o vereador, especificamente o vereador Anderson. No dia 5 de outubro, ele apresentou a Câmara, com o apoio de todos os vereadores, uma moção de congratulações e aplausos ao ex-prefeito de Mendes Mendel, Sebastião Moreira da Silva, que eu gostaria de chamar aqui à frente. Sebastião Moreira, eu fico aqui em homenagem da Câmara de Vereadores, no nome do vereador Anderson, por todo o trabalho, o esforço do senhor, enquanto prefeito, em busca em prol do desenvolvimento de Mendes Mendel. Muito obrigado. Parabéns a todos e parabéns para a nossa região. Muito obrigado a todos. Cumprimentar toda a equipe do SAMU, aqui de Mendes Mendel, a de Valandari, que estão integradas agora aí. Os prefeitos já nominados, o senhor Tião, que recebeu homenagem aqui. Parabéns. Também cumprimentar o deputado estadual Celise Laviola. Leve o nosso abraço ao Zé Laviola Neto. Tenho certeza que ele fará um grande trabalho, assim como a senhora fez para a nossa região. E eu quero ser testemunha que a senhora faz parte dessa conquista aqui. Que esta caminhada, ela deve muito a essas parcerias. A boa política, ela já... O maior propósito dela, o melhor resultado dela, é o serviço que a gente pode oferecer à população. Mas o SAMU, ele, nos casos que são da área do SAMU, da competência do SAMU, da possibilidade de saúde, de atendimento do SAMU, muda a história. Porque lá não tem... Não é para aqui que você veio. É para aqui que o SAMU está entrando com o paciente. É nesse hospital que está direcionado. Não tem que ir lá no... Pelo menos até onde eu tomei... Não tem que ir lá para saber se tem ou não a vaca. E o SAMU com o paciente está entrando. O que, infelizmente, às vezes, o SAMU é desse, dessa forma. Não adianta bater na porta aqui e dizer, ó, condutor ou enfermeiro, tem que ser mágica. Não, é 192 imediatamente que está sendo atendido. Um abraço a todos e vamos inaugurá-lo. Um abraço a todos e vamos ao passo a passo. Um abraço a todos e vamos ao passo a passo.